Sempre que a gente estuda a fisiologia do sistema endócrino, a gente acaba falando de alguns distúrbios endócrinos. Mas você sabe o que são distúrbios endócrinos? Quais os principais tipos de distúrbios endócrinos? Não? Então fica nesse vídeo, se você quiser saber mais sobre os distúrbios endócrinos e os seus principais tipos. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Miriam Kurauchi, criadora do canal MK Fisiologia, um canal que tem como principal objetivo descomplicar a fisiologia humana. Então se você tá precisando entender de verdade a fisiologia, já se inscreve no canal e ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos que a gente postar por aqui. Agora bora falar sobre os distúrbios endócrinos? Indo direto ao que interessa, distúrbios endócrinos ou disfunções endócrinas, nada mais são do que doenças endócrinas, isto é, doenças causadas pelo mal funcionamento de um determinado hormônio. E esse mal funcionamento pode ocorrer devido a uma hipofunção hormonal, ou seja, uma diminuição da função de um determinado hormônio, ou devido a uma hiperfunção hormonal, ou seja, devido a um aumento da função de um determinado hormônio. Lembre-se que tudo em excesso ou falta faz mal pro organismo, por isso excesso ou falta do funcionamento de um determinado hormônio pode causar uma doença endócrina. Agora, pra saber o que pode causar uma hipofunção ou hiperfunção de um determinado hormônio, a gente precisa parar e pensar, o que é que eu preciso pra ter um determinado hormônio funcionando adequadamente no organismo? Bom, eu preciso ter o hormônio sendo secretado adequadamente e eu preciso ter as células-alvo respondendo adequadamente a esse hormônio. Dessa forma, se a secreção do hormônio é prejudicada ou se a resposta da célula-alvo é prejudicada por algum motivo, a gente vai ter um prejuízo no funcionamento do hormônio, ou seja, a gente vai ter uma hipofunção hormonal. E se a secreção do hormônio é exagerada ou se a resposta da célula-alvo é exagerada por algum motivo, a gente vai ter um funcionamento exagerado do hormônio, ou seja, a gente vai ter uma hiperfunção hormonal. Por isso, de forma resumida, a hipofunção pode ser causada por uma hiposecreção ou hiporresponsividade hormonal e a hiperfunção pode ser causada por uma hipersecreção ou hiperresponsividade hormonal. Então, bora falar sobre cada um desses tipos de distúrbios endócrinos? Na hiposecreção hormonal, o hormônio não é secretado adequadamente, diminuindo a concentração desse hormônio na circulação. Com pouco hormônio, é óbvio que o funcionamento desse hormônio vai ser prejudicado, gerando sintomas de deficiência hormonal. Por exemplo, no diabetes mellitus tipo 1, as células secretoras do hormônio, o insulina, lá no pâncreas, são destruídas. Sem as células que secretam a insulina, não tem insulina. E aí, sabendo que a principal ação da insulina é diminuir a glicemia, isto é, a concentração de glicose no sangue, adivinha qual é o principal sintoma dessa doença? Aumento da glicemia, é claro. Já no diabetes mellitus tipo 2, o problema é outro. Nessa doença, as células-alvo do hormônio insulina não conseguem responder ao hormônio. E isso pode acontecer, por exemplo, por um defeito no receptor de insulina ou em alguma outra proteína da via de sinalização da insulina necessária para gerar a resposta hormonal na célula-alvo. Nesse caso, se o hormônio não consegue agir na célula-alvo, sintomas de deficiência hormonal também vão aparecer. Ou seja, como também se trata de uma deficiência do hormônio insulina, também é observado um aumento da glicemia no diabetes mellitus tipo 2. Esse é um típico exemplo de hiporresponsividade hormonal que a gente também pode chamar de resistência ao hormônio. Porque é isso que acontece. As células-alvo são resistentes às ações do hormônio. Ou seja, por algum motivo o hormônio não consegue agir. Ou seja, as células-alvo são resistentes ao hormônio. No caso do diabetes mellitus tipo 2, as células são resistentes à insulina. Isso gera uma diminuição da resposta hormonal e, consequentemente, sintomas de deficiência hormonal. Agora, na hipersecreção hormonal, o hormônio é secretado exageradamente, aumentando a concentração desse hormônio na circulação sanguínea. Com muito hormônio, é óbvio que o funcionamento desse hormônio vai ser exagerado, gerando sintomas de excesso hormonal. Por exemplo, alguns casos de hipertireoidismo têm como causa um adenoma da tireoide. Isto é, um tumor benigno da glândula tireoide que acaba aumentando o número de células secretoras dos hormônios tireoidianos. O que, consequentemente, aumenta a secreção e a concentração desses hormônios na circulação sanguínea, gerando sintomas de excesso hormonal. Sabendo que entre as principais ações dos hormônios tireoideanos estão o aumento de gasto de energia e o aumento da produção de calor, adivinha quais são os principais sintomas dessa doença? Perda de peso e calor excessivo, é claro. Uma outra ação dos hormônios tireoideanos muito interessante é o aumento do número de receptores adrenérgicos, principalmente na membrana das células do coração ou células cardíacas. Isto é, aumenta-se o número de receptores para o hormônio adrenalina. Nesse caso, como o excesso de hormônios tireoideanos aumenta as respostas das células cardíacas a um outro hormônio, no caso a adrenalina secretada pelas glândulas que ficam em cima dos SINs, as suprarrenais, também chamadas de adrenais, dizemos que o excesso de hormônios tireoideanos pode aumentar a responsividade das células cardíacas à adrenalina, ou seja, causa uma hiperresponsividade à adrenalina, causando assim uma hiperfunção desse hormônio no coração. Como uma das principais ações da adrenalina é aumentar a frequência cardíaca, adivinha qual seria o sintoma causado por essa hiperfunção da adrenalina no coração? Aumentar a frequência cardíaca, causando palpitações no coração, um sintoma do hipertireoidismo também. Perceba, então, que todos os distúrbios endócrinos nada mais são do que uma hiperfunção ou uma hiperfunção de um ou mais hormônios. Se for uma hiperfunção, geralmente ela vai ser causada por uma hiposecreção ou hiporresponsividade hormonal. E se for uma hiperfunção, geralmente ela vai ser causada por uma hipersecreção ou por uma hiperresponsividade hormonal. E para saber os principais sintomas de qualquer distúrbio endócrino, você só precisa conhecer as principais ações fisiológicas do hormônio que está em falta ou em excesso. Nos próximos vídeos dessa playlist, que eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo, a gente fala sobre todo o mecanismo de ação dos principais hormônios secretados pelas glândulas endócrinas. Estude esses mecanismos que vai ficar muito mais fácil de entender os distúrbios endócrinos que você precisar estudar depois. Fica a dica. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, não esquece de curtir e compartilhar com aquele seu amigo que também está precisando e estudar esse conteúdo. E se você já me acompanha por aqui, já sabe que você pode se tornar membro do canal e ter benefícios exclusivos. Mas talvez o que você não sabe é que agora a gente tem um site onde você pode adquirir os nossos slides para você fazer as suas anotações enquanto assiste as videoaulas. Vai lá dar uma olhada nos slides que já estão disponíveis e também nos e-books com questões comentadas para você arrasar na fisiologia. Vou deixar o link do nosso site aqui na descrição do vídeo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente tenta responder, beleza? A gente se vê num próximo vídeo. Abraço! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL